Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e eu tô trazendo um vídeo diferente aqui hoje, gente. Eu vim aqui indicar pra vocês essa plataforma que é a Sociali CB. É uma plataforma nova que tá sendo muito falada nos últimos dias. Gente, essa plataforma não precisa de você investir nenhum real. O único requisito é que pra você sacar nessa plataforma, você precisa ter 200 dólares e 30 convidados. Como é uma plataforma nova, estamos ainda testando pra ver se ela vai pagar ou não. Aqui eu escolhi a forma de receber pela Paypal, só que eu ainda tenho 20 convidados, né? Ainda não tenho os 30 convidados. Quando eu enterar os 30 convidados, eu vou fazer um vídeo sacando o dinheiro. E quando o dinheiro cair, eu vou fazer um vídeo também mostrando que o dinheiro caiu. Eles falam que com o primeiro saque, o dinheiro cai com... Como é que fala? Com 30... Com 14 dias. E a partir do segundo saque, você não precisa mais ter aquele limite de 30 convidados. Você só precisa ter os 200 dólares, que não é difícil conseguir na plataforma. Você ter os 200 dólares e a partir do segundo saque, ele cai com um dia útil na sua conta Paypal, que foi o que eu escolhi, né? Então, gente, eu acho que compensa a gente investir nesse... Investir o nosso tempo, né? Que é a única coisa que a gente vai investir é o nosso tempo. Nessa plataforma. Por quê? Você não vai investir nem um real. Então, se ela estiver realmente pagando, vai ser bom porque é um dinheiro extra que cai, né? Atualmente, eu estou com 541 dólares, que equivale a 3.070 reais. Então, gente, é essa plataforma que eu vim indicar pra vocês. Aqui, você pode baixar o aplicativo, convidar seus amigos. Cada amigo que você convida, você ganha 10 reais. Aqui nessa parte aqui, tem as opções aqui de contato, as críticas de usuários, lives de pagamento. Tem uma parte que é a ajuda, e outra parte que é a conta. Suas recompensas, seu link de convite, né? Tem tudo isso aí no aplicativo, na plataforma. Vou estar deixando aqui embaixo o link dessa plataforma. Se vocês, por um acaso, se interessarem, se cadastrem pelo meu link. E me ajudem aí a conseguir os 30 convidados pra saber se realmente essa plataforma paga ou não. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, se inscreva no canal. E o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado.